Sou igual a maré Pega o batido, não tá virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Desce o samba de copo, deixa o coqueiro virar Eu sou poeta nordestina Desde menina corraitada por naré Aqui tenda luz é confiado e bato prego Porque eu desço, não nego, só pago quando puder Pega o batido, não tá virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Desce o samba de copo, deixa o coqueiro virar Pega o batido, não tá virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Desce o samba de copo, deixa o coqueiro virar Sou igual a maré, hora cheia, hora vazia Na força da ventania deixa a onda Me leva, quero cantar, coco, baião e forró E pra sair do caritó primeiro tem que namorar Pega o batido, porta virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Desce o samba de copo, deixa o coqueiro virar Pega o batido, não tá virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Desce o samba de copo, deixa o coqueiro virar Meu sou Poetiza nordestina Desde menina, corra, tá do punarém Na quinta da vida é confiável Bato prego porque eu desço, não nego, só pago quando puder Pega o batido, não tá virada No meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Nesse samba de copo, deixa o coqueiro virar Pega o batido, não tá virada E no meu samba dilatado eu boto cabra pra dançar Casa de pé, passada de reboco Nesse samba de copo, deixa o coqueiro virar Casinha, capricha, capricha O bão tá só na um bigado Olha a safadeza, olha a safadeza O bão tá só na um bigado O bão tá só na um bigado E no meu samba de copo, deixa o coqueiro virar